Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes para casal de gêmeos que ajudará você a escolher o nome ideal para os seus filhos. Vamos para o vídeo? Ayla e Heitor Maria e Javi Manuela e Murilo Bela e Pietro Alice e Alexandro Cecília e Lourenço Luiz e Mateo Eloai e Miguel Luisa e Leonardo Noemi e Natan Bianca e Benício Emili e Eduardo Raissa e Rafael Carolina e Caio Caterina e Kaleu O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!